Como é essa questão, essa relação com o Ibama? Você fica apreensivo? Como é que é essa... Quase esse gato e rato, essa situação? Olha, a relação não posso dizer para dizer que a gente tem, não tem relacionamento nenhum, mas o que acontece é assim, eu vejo que eles estão fazendo o trabalho deles, conforme determina a lei do país, né? Eles não estão fazendo mais do que a obrigação deles, lógico. Agora, eu vejo assim, eu sou um pai de família, e eu tenho uma família a sustentar, e tenho um sonho de formar meus filhos e encaminhar eles para a vida, né? E até já tentei a legalização, o registro de subsolo na região, portanto, o meu subsolo foi cancelado, né? E, posteriormente, uma empresa canadense registrou um documento em cima do que é o meu direito de pesquisa. Então, eu acredito que o que prevalece no país são privilégios, não direitos, certo? Porque eu, como brasileiro, cidadão de novo progresso, eu não tive direito a dar continuidade no meu documento, no meu trabalho. Então, hoje eu trabalho em áreas que são clandestinas, áreas consideradas reservas pelo governo, ou pelas pessoas que criaram as leis. Mas eu vejo assim, eu tenho a minha luta diária, do dia a dia para a sobrevivência, e conseguir manter a minha família, certo? Então, o medo deles, o medo da presença deles, de destruir o pouco que a gente tem, ele existe. Mas eu também não posso me acovardar e deixar a minha família passando necessidades. Então, eu vou lutar até o último minuto. Pronto.